André Mundo, senhor rei, mandou bem escopo, bem casaco, vaquinha de praia André Mundo, senhor rei, mandou bem escopo, bem casaco, vaquinha de praia climicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Croco, croco, não é aprendendo Tim, tim, não é cavaquim Colô, colô, não é blindada Ah, blimu Chorri, me dá bem escopo Vou bem casar aqui na praia Ah, blimu Chorri, me dá bem escopo Vou bem casar aqui na praia Tim, tim, não é cavaquim Croco, croco, não é aprendendo Tim, tim, não é cavaquim Colô, não é medada Tim, tim, não é cavaquim Croco, croco, não é aprendendo Tim, tim, não é cavaquim Glú, glú, não é a blindada Tim, tim, não é cavaquim Croco, croco, não é aprendendo Tim, tim, não é cavaquim Glú, glú, não é a blindada Tim, tim, não é cavaquim Croco, croco, não é aprendendo Tim, tim, não é cavaquim Glú, glú, não é a blindada Tinha a Chinake coberto Krap conanho only Tinha a Chinake cl média Tinha a Chinake cl 세상 Tinha a Chinake cl Reich Romania Tinha a Chinake! Amém. 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 Amém.